Fala Piazzi Gurios do Youtube, tudo bem com vocês seus curiosos? Sejam bem vindos ao canal Quanto Ganha! Mas antes de assistir o vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like e ative o sininho para que você seja notificado assim que eu postar um novo conteúdo. Sugestão de vídeo então da Fabiana Anacleto Moraes. Quero saber quanto ganha Claudia Tognetti. Vídeo de hoje então, Claudia Tognetti, atualmente com 20.400 inscritos. Vídeo mais recente, postado ontem, está com 3.600 visualizações. Pescaria e colheita de milho para a ração é o título desse vídeo. Já o vídeo mais assistido foi em agosto de 2018, 682.000 visualizações. Minha chácara, nosso pedacinho de paz é o título desse vídeo. Já o primeiro vídeo foi em março de 2015, 5.242 visualizações. Panqueca de carne e queijo é o título do primeiro vídeo postado no canal. Algumas informações então, 83 vídeos carregados até o momento, 20.400 inscritos. O total de views aí passa de 2 milhões. O país é o Brasil, o conteúdo fala sobre pessoas. E o canal ele foi criado dia 26 de agosto de 2012. Ocupa a posição 39.732 no ranking brasileiro. Mas então vamos ao que todos querem saber. Quanto ganha Claudia Tognetti? Valores mínimos então, 31 dólares, podendo chegar até 496 dólares por mês. Aqui embaixo, valores convertidos para o real. Valor mínimo, 157 reais e 14 centavos. Podendo chegar até 2.514 reais. Valor mínimo então, 157 pila por mês. Valor baixo, né gente? O que vocês acham dos ganhos? Ele pode chegar até esse valor aqui. Porém, o valor mínimo, 157 reais. Então, deixem aí nos comentários a opinião de vocês sobre esses ganhos. E aí, seus curiosos. Os vídeos postados aqui são sugeridos pelos inscritos. Se você quiser algum conteúdo, deixe nos comentários. E assim que possível, eu posto vídeo aqui no canal, ok? O quanto ganha de hoje foi esse. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!